Manifestação contra o aumento da passagem do transporte coletivo reúne poucas pessoas em Goiânia. A expectativa era de mais de 500 pessoas na Praça Cívica para um protesto contra o aumento da passagem do transporte coletivo. Nesta página no Facebook, muitos confirmaram presença, mas a realidade foi outra. Menos de 50 pessoas vieram para a manifestação aqui na Praça Cívica. São estudantes que não concordam com o aumento da passagem. A gente entende que esse aumento não vai vir para trazer melhorias para o transporte público, uma vez que o transporte público na cidade de Goiânia não melhora. O transporte é de péssima qualidade, os ônibus frequentemente atrasam, vêm superlotados. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos anunciou no dia 3 de fevereiro o novo valor. Antes, o usuário pagava R$ 3,30 e pulou para R$ 3,70. Um reajuste de 12,1%. A nova tarifa começou a valer no último dia 6, um sábado de carnaval. Segundo a CMTC, o aumento foi por causa dos índices inflacionários, do aumento do valor do óleo diesel e do salário dos motoristas. O pequeno grupo protestou de forma pacífica com faixas e cartazes. No ano passado, o aumento da tarifa, que era de R$ 2,80 e foi para R$ 3,30, também causou revolta. Diferente do que aconteceu hoje, milhares de pessoas foram protestar nas ruas. Houve quebradeira e muitas manifestações. Houve quebrada e muitas manifestações.